Roka One One Bondi 7, provavelmente o tênis mais macio que você já viu ou usou. Olá corredores e corredoras do Brasil, eu sou Thiago Branche e hoje vou te apresentar o Roka One One Bondi 7, um tênis ótimo para quem gosta ou precisa de bastante amortecimento. A Roka acabou de chegar de vez aqui no Brasil, vendendo os mesmos modelos que no exterior, depois de se tornar uma das principais marcas do mercado internacional. No primeiro semestre desse ano, ela foi a segunda marca mais vendida nas lojas especializadas de corrida nos Estados Unidos. A Roka ganhou todo o espaço no mercado americano e europeu pelo extremo conforto do tênis, quase sempre com uma entressola bem alta e macia. O Bondi 7 é o tênis com mais amortecimento que a marca já fez, ou seja, boa opção para os corredores que privilegiam o conforto nos treinos e corridas. E também para os atletas com sobrepeso, que precisam de bastante amortecimento de impacto durante seus treinos e provas. Essa entressola bem alta e macia pode causar um pouco de estranheza para quem nunca correu com os tênis da marca, mas geralmente isso vai embora depois de alguns quilômetros corridos. Além da entressola alta e macia, outro ponto que colabora para o conforto do Bondi 7 é o novo contraforte, essa área que envolve aqui o tendão de Aquiles. A Roka mudou a composição dessa parte do tênis, que agora é feita em espuma viscoelástica. Então, ela se adapta e se ajusta melhor ao formato do tornozelo, o que ajuda a dar um ajuste mais seguro e preciso na região do calcanhar, mesmo para quem tem tornozelos finos. O foco do Bondi é todo no conforto em vez da performance. Com mais ou menos 300 gramas, pode ser considerado um tênis pesado, fator que atrapalhe o desempenho. Por isso, faz mais sentido usá-lo em treinos de rodagem e regenerativos do que em trabalhos de velocidade e provas, situações em que essa robustez pode atrapalhar um pouquinho. Pensando para quem quer ou precisa do máximo possível de amortecimento, o Bondi 7 atende bem corredores pesados ou que precisam proteger as articulações dos impactos causados pela corrida. É uma boa alternativa também para ser usada por pessoas que passam muito tempo em pé. Atletas de estrutura corporal um pouco mais leve, que ainda gostam de bastante amortecimento, podem encontrar no Clifton 7 uma boa combinação entre maciez e performance. Ficha técnica do Bondi 7. Ele é um tênis de amortecimento e dos grandes, representante claro do maximalismo. É indicado para corredores com a pisada neutra. Assim como outros modelos da Roca, tem o drop baixo, só 4 milímetros. Ele pesa 303 gramas no tamanho 41 masculino e 252 gramas no tamanho 37 feminino. O Bondi 7 é mais indicado para treinos de rodagem, regenerativos e corridas de longa distância. Já correu com o Bondi 7? Conhece bem os tênis da Roca? Então deixe seu comentário aqui no vídeo com sua opinião, ajudando assim a mais corredores escolherem seus próximos tênis. Combinado? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição se ainda não fez e ative as notificações. A gente se vê numa próxima. Valeu!